Olá a todos e todas, bom dia. Estamos aqui no meu, no seu programa Projeto de Vida. Projeto de Vida é um programa patrocinado pela Apex, Associação Internacional da Programação Existencial. E o que a gente fala, de que se trata esse nosso programa, que nós começamos agora às 10 horas e vamos até às 11 horas. Agora são exatamente 10 horas e 4 minutos, estamos aqui em Foz do Iguaçu. E o que se passa, gente? A Apex, ela trabalha com o estudo da programação existencial. É uma instituição que estuda basicamente essa matéria, procura trazer aqui na rádio entrevistas, debates, questões, casos de reflexão a respeito deste assunto. O que seria a programação existencial ou o projeto de vida? A gente admite uma seguinte questão que você não deve acreditar, você tem que buscar estudar, ver se isso faz sentido para você e analisar. A questão é que nós não temos uma única vida humana, nós passamos por um ciclo de existências. Esse ciclo de existências, a gente denomina como série de existências. Tem muita gente que deu diversos nomes para isso, por exemplo, reencarnação e etc. Mas a gente acha que é simplesmente uma série de existências. E essa série de existências, ela implica em que nós estamos sempre tendo nascimentos ou renascimentos e mortes biológicas. A gente admite que a morte, de fato, ela não existe. Em que nós temos ali uma condição mais prolongada, eterna da nossa personalidade, do nosso ser em si. Então, com essa perspectiva de que nós não vamos findar com o descarte deste corpo biológico, a gente percebe isso por algumas observações, alguns fatos. Por exemplo, você já parou para refletir que tem crianças que tocam piano com 4 anos de idade, 5 anos de idade, e que para ter aquela habilidade, tem muita gente que chama de dom, não seria possível, por lógica, ela aprender aquilo em 4 anos, sendo que ela era um recente bebê. Ela, na verdade, é uma criança ainda muito prodígio, com 5 anos, 4 anos, 5 anos. E aí a gente percebe o seguinte, que essas ideias, essas habilidades que são inatas, ou seja, que vem basicamente ao nascimento daquela personalidade, ela surgiu de que maneira? Como que alguém aprendeu tocar piano? Como que ela é boa em determinadas condições? Por exemplo, matemática, jogo de xadrez, sobre política, sobre conversa, ou seja, existem crianças superdotadas. Então, de onde que vem essa superdotação? Foi justamente uma materialização daquela característica? A gente percebe que não, aquilo indica que ela teve retroexistências. Aí, outro aspecto que nós podemos abordar é justamente isso, pessoas que lembram vidas passadas ou vivências passadas. É muito comum ali, por exemplo, em lugares que tem muita população, Índia, em que, de repente, uma criança fala, olha, eu lembro qual que foi minha mãe, meu pai, na minha outra existência. E aí o que acontece? Ela pega o endereço, ela vai visitar e fala, olha, você lembra seu marido lá? O fulano era assim, assim, assado? Era eu. Então, basicamente, existem diversos casos. Se você buscar até History Channel, buscar no YouTube, você vai verificar muita gente falando isso e tendo lembranças de vivências passadas, de vidas passadas. Então, através desses dois argumentos que eu estou passando para ti, que você não deve acreditar, você tem que pesquisar, você tem que ter as suas experiências, a gente admite de que, como nós temos esses ciclos de vida, nós devemos fazer o quê? Entre uma vida e a outra, programar a próxima. Então, essa programação de existência, ela implica do que você vai fazer, como que serão seus pais, quais são as suas metas, quais são os acertos. A gente percebe que isso tudo tem uma lógica, e essa lógica implica em renovação, acertar coisas do passado. Então, a gente acaba entrando em dívidas, dívidas kármicas, dentro de um processo em que a gente acabou não ajudando determinadas personalidades, atrapalhou certas situações, e nós vamos ter oportunidade de reatar, reconfigurar isso, melhorar essa nossa condição. Então, se a gente faz isso tudo certinho, no final da nossa existência, a gente sente um estado bem-fazejo, a gente sente, assim, aquele dever cumprido, uma vida exitosa, algo prazeroso. Se nós não fazemos isso, chega no final da vida, a pessoa muitas vezes está melancólica, ela está triste, ela está meio que revoltada, muitas vezes, com a vida, o cosmos e todo mundo, jogando a responsabilidade muitas vezes para os outros, e lá, ao fim, ao cabo, a responsabilidade é dela. Então, com base nessas reflexões, a gente tem o nosso programa, que é o Projeto de Vida. Você tem um projeto de vida? Você tem metas? Você tem algo a realizar? Lá na sua infância, você pensou, poxa, eu quero melhorar esse mundo, esse planeta, em que sentido? Ah, de repente eu quero dar aulas, eu quero ajudar pessoas, tirar da ignorância. Ah, eu quero ajudar as pessoas a entenderem como mexe com o dinheiro. Ah, eu quero ajudar as pessoas na saúde dela, eu quero ser enfermeiro, enfermeira, eu quero, na verdade, ser médico. Então, todas essas condições, elas são favoráveis dentro de um processo de planejamento. E quando ela está realizando aquilo que ela planejou, ela vai sentir situações bem-fazejas, ela vai ter uma motivação para acordar, com brilho nos olhos, para enfrentar, encarar seu dia, mesmo numa condição, como nós estamos atualmente, de pandemia, de, teoricamente, assim, um visível caos social. Mas ela levanta a cabeça e fala, tudo isso passa, tudo isso é passageiro e vamos em frente. Com base, então, nessas ideias, a gente traz sempre convidados aqui. Hoje nós teremos uma convidada aqui, a Lucimara Ribas. Ela vai falar sobre o tema inteligência evolutiva na execução da programação existencial no seu projeto de vida. Então, o que seria essa inteligência evolutiva? A Lucimara vai falar com a gente daqui a pouco. No início do programa, a gente sempre joga uma pergunta no ar, que é para você estar pensando, refletindo, e lá no final nós acabamos retomando e esclarecendo. Hoje, a questão é sobre, você sabe, você gosta de ver biografias? Bom, então, é o estudo de biografia que nós vamos falar hoje. Qual seria o principal recurso paratecnológico, ou fonte de subsídios, de informações, para as suas investigações quanto ao estudo da sua própria autobiografia? Como que você acha, por exemplo, que a gente consegue acessar a nossa ficha evolutiva? O que a gente já fez? O que a gente já cumpriu? Isso dentro de um processo de planejamento. Você sabe que você tem uma ficha evolutiva pessoal, intransferível, onde que lá está tudo aquilo que você já realizou de bom, em todas as suas existências, todas as suas vidas? E como que é a sua ficha? Ela é boa? Ela é produtiva? Tem coisa lá que você se orgulha, você fala assim, poxa, que bom que eu fiz isso? Eu sou um cara que tenho coisas bacanas em realizações? Você pensa nessa existência, realizar coisas bacanas em pró dos outros? Essa é uma boa pergunta que a gente traz aqui para você estar refletindo. Lá no final do nosso programa, nós vamos responder essa questão. No início também a gente traz o Caio Polizé. O Caio Polizé é um pesquisador da programação existencial. Ele tem um livro que é focado em autogestão existencial. Essa autogestão, ele é um raciocínio bem interessante, pessoal. Ele traz que existem áreas da vida. Essas áreas da vida a gente pode dividir em algumas frentes. Por exemplo, a frente da assistência. Quanto que aquela personalidade investe assistência? Ou então, a frente de autossustentabilidade financeira. Quanto que você tem de autossustentabilidade? Você é um cara que paga suas contas? Você leva isso a sério? Você busca ter um pé de meia na sua existência? Então, existem diversas áreas da vida. Áreas que você pode pensar em assistência para os outros. Áreas da sua saúde, por exemplo. Então, lá o professor Caio, ele explana num livro que ele fez sobre esse assunto. E todo o programa, ele traz uma pílula de conhecimento. Ele traz reflexões para a gente escutar. Vamos a ela e já voltamos. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais. Sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre aposentadoria e pós-carreira. Este conteúdo provém de uma reportagem da Você RH, edição 68, agora de junho e julho, e que traz o pós-carreira como um gerador de ansiedade e depressão, dependendo do preparo de cada profissional. A reportagem apresenta uma fala importante. O momento da aposentadoria é marcado por emoções e expectativas conflitantes para a maioria das pessoas. Se por um lado ela traz a sensação de missão cumprida, de libertação de certas obrigações e satisfação por finalmente ter tempo para fazer o que gosta, por outro pode vir carregado de angústias. Tanta expectativa para aquele momento chegar e pode se tornar um momento angustiante. No Brasil não existem pesquisas que comprovem o impacto que se aposentar tem sobre a saúde mental. No entanto, existe uma pesquisa realizada no Reino Unido que demonstrou que a transição para a aposentadoria eleva em 40% o risco de desenvolver depressão e em até 60% o de ficar fisicamente doente. Existe um conjunto de aspectos que emergem com a aposentadoria e que podem afetar o equilíbrio psicológico do idoso. Vejam. A falta de dinheiro, os problemas familiares que surgem com o maior tempo de convivência, o esvaziamento da rotina social ligada ao trabalho, além de questões de saúde próprias da idade com o envelhecimento. Então reflita. Caso exista algum desses aspectos, como você iria lidar com esta realidade? O indivíduo que centrou todos os esforços na construção de uma identidade profissional a ponto de sacrificar a família, a vida social, os interesses pessoais, ele pode se ver sem nada quando não tem mais essa função na sociedade. Por anos, esta pessoa pode ter utilizado o, entre aspas, sobrenome da empresa. Eu sou fulano de tal da empresa tal. E no momento da aposentadoria isto desaparece. E quando ele vai falar com as pessoas, ele é, entre aspas, novamente, apenas o fulano de tal, não mais da empresa tal. Como que você iria lidar com isso? A probabilidade é de que a pessoa que não se preparou, que não equilibrou as suas áreas da vida, sinta muito este momento. E veja, existe muito pela frente. O IBGE, ele ressalta que quando nós, ou a maioria da população, no momento atual, chegar aos 60 anos, ela deve ter, em média, mais 20, 22 anos pela frente. Afinal, a expectativa de vida aumentou. De acordo ainda com o IBGE, os brasileiros com mais de 65 anos hoje, somam praticamente 10% da população. E daqui para frente, até o ano 2060, ou seja, 40 anos mais, este percentual que hoje é de apenas 10%, vai virar 25% da população, quase 26%. Ou seja, um quarto da população será de idosos. E como é que essas pessoas estão se preparando para a chegada da aposentadoria, ou, de como nós chamamos aqui, do pós-carreira? Você está cuidando da sua aposentadoria? Pensando lá na frente? A empresa onde você trabalha, está lhe ajudando a fazer este planejamento? Para vocês terem uma ideia, apenas 11% das empresas brasileiras possuem um programa de preparação para aposentadoria. 11%. Outros, quase 90% das empresas, ou seja, a avassaladora maioria das empresas, não pensam nesse processo de aposentadoria. E a transição para a aposentadoria, como nós já dissemos, eleva em 40% o risco de desenvolver depressão. Se a empresa não está realizando algo, que tal você parar hoje e pensar no seu processo de envelhecimento e de aposentadoria? No seu processo de pós-carreira. Comece já, comece a delinear e equilibrar as áreas da vida, cuidando de todos os aspectos, todas as áreas, as inter-relações, o contato com a família, a sua área financeira, o equilíbrio da sua saúde, isso tudo é profilaxia lá para o futuro. Então, deseja envelhecer e ter um pós-carreira mais organizado, mais equilibrado? Comece a aplicar o mínimo de autogestão na sua vida. Por hoje é só, te vejo na próxima semana em mais um Momento Autogestão. Até mais! Você ouviu Momento Autogestão! É isso daí, pessoal. Vocês gostaram do Caio? Agora vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a entrevista com a Lucimar Ribas. O tema Inteligência Evolutiva na Execução da Programação Estencial ou Projeto de Vida. Fique ligado! É isso daí, pessoal. Bom dia a você, bom dia a todos e todas. Estamos aqui, quem está chegando agora, no programa Projeto de Vida, na sua, na minha, na nossa, RCI, sempre ao seu lado, que é a Rede Comunicadora Iguaçu. Agora, 10 horas e 21 minutos, ficaremos com vocês até as 11 da manhã com o nosso programa Projeto de Vida. e estamos agora começando uma entrevista com a Lucimara Ribas com o tema Inteligência Evolutiva na Execução da Programação Estencial. Tudo bem, Lucimara? Bom dia, tudo bem? Bom dia! E aí nós vamos apresentar a Lucimara Ribas Frederico, ela é natural de Foz do Iguaçu, brasileira, graduada em Engenharia Ambiental, muito importante, pessoal, a gente cuidar aí do ambiente. é empreendedora de marketing digital, criadora do projeto Engenharia Ambiental, Engenharia da Vida nas redes sociais. Ela é voluntária, né, dentro do qual a Concessuologia desde 2009, professora também desde 2015, e ela está aqui, então, para falar desse assunto. Seja muito bem-vinda, Lucimara. Muito obrigada, André. Então, vamos lá. A gente, você falou de Inteligência Evolutiva. A gente sabe que tem muitas inteligências por aí, a pessoa fala até de Inteligência Emocional, que até vendeu muito livro a respeito desse assunto. E a gente sabe que tem muito aquele coeficiente de inteligência, né, que o pessoal vai medir lá nas crianças também, nos jovens, ah, quanto que a mãe quer saber, né, não, quanto meu filho é inteligente, né, e tudo mais. Aí a gente percebe o seguinte, o que seria essa inteligência evolutiva? E quando a criança faz o teste de QI, ela lê essa inteligência evolutiva, Lucimara? Como que é isso? Então, bom dia a todos, né, muito obrigada pelo convite. Então, o que seria a inteligência evolutiva, né? Então, a gente sabe que a inteligência em si, é quando a gente tem essa faculdade mental, né, de conhecer, compreender, aprender, tem uma cognição do conhecimento, né? Quando a gente fala de inteligência evolutiva, a gente traz por viés da questão da evolução. Então, evolução da pessoa, da consciência em si. E aí, quando a pessoa, ela tem essa inteligência evolutiva, ela consegue discernir no que ela vai fazer na sua programação de vida, o que ela vai fazer nessa evolução. Então, a partir do momento que ela começa a ter esse discernimento do que é melhor para ela, nesse momento evolutivo, ela vai começar a traçar as rotas, ela vai começar a repensar os seus posicionamentos. Então, ela vai começar a ter uma postura diferente diante da vida que ela veio viver nesse planeta. Então, ela começa a ter essa percepção desse viés um pouco mais na parte evolutiva da consciência dela em si. Então, aí, entra várias questões, né? Então, a pessoa, ela começa a planejar o que ela vai mudar na personalidade dela, né? Ela vai começar a fazer reciclagens, que a gente fala intraconscienciais. Então, ela vai mudar, por exemplo, algum comportamento que está afetando de forma negativa a vida dela. Então, por exemplo, eu sou uma... Vamos dizer aqui, eu sou uma pessoa muito irritada. Aí, ela descobre que aquela irritação é um traço que está atrapalhando na vida dela. Então, ela começa a fazer um planejamento de como vai alterar isso e como ela vai melhorar para que ela tenha uma interação um pouco melhor com as outras consciências. Então, se ela está percebendo, através da inteligência evolutiva, que ela precisa melhorar um ponto específico da atuação dela como pessoa no meio em que ela vive, a partir desse momento, ela vai começar a pensar. Agora, eu vou traçar uma metodologia para fazer uma reciclagem, para fazer uma mudança de comportamento para que ela vá se melhorando. Então, quando a gente traz a inteligência evolutiva, ela vai trazer não só essa questão, mas muitas outras questões que vão alavancar a evolução pessoal dela nessa vida. Então, ela vai estar cada vez mais se melhorando, se modificando. Então, é muito inteligente aquela pessoa que sabe o que tem a mudar e começa a fazer as mudanças pessoais. E isso reflete muito na atuação com as outras pessoas. Como pessoa, você está se qualificando, se melhorando cada dia mais, isso vai trazer reflexo cada vez mais positivo na sua vida e você cada vez mais vai estar interagindo de uma melhor forma com as outras consciências, com as outras pessoas. Sim, eu queria entender um pouquinho melhor o que seria, então, essa inteligência evolutiva. Você está explicando, a gente está percebendo, mas como é um assunto novo, é importante a gente entender um pouco melhor. E saber o seguinte, para você ter essa inteligência evolutiva, você está pensando na evolução de si e dos outros também. Como que você olha um colega do teu do lado e fala, poxa, esse camarada, ele tem muita inteligência evolutiva. Quais são as ações, as atitudes que você percebe que aquilo demonstra que ele tem e aí tem uma outra pessoa, às vezes pode ter até um parente seu, e você olha assim e fala, poxa, esse daí com a inteligência evolutiva está danado, ela precisa pegar alguma coisa, ela precisa perceber alguns fatores, porque ela é muito inteligente, ela às vezes tem, assim, uma multidotação, ela é boa em muitas áreas, tem até um QI alto, mas você fala, olha, ela ainda não chegou no ponto da inteligência evolutiva. Você tem alguma dica para dar para a gente nesse aspecto? É, no caso, assim, quando é externo, a pessoa, ela precisa perceber o nível, por exemplo, se a pessoa, ela está tranquila com a evolução pessoal dela, se ela está feliz com aquela situação, porque às vezes a gente percebe que as pessoas, tem algumas pessoas que estão estagnadas, né, evolutivamente, então, às vezes é inconsciente e às vezes é consciente, às vezes a pessoa, ela tem alguns problemas pessoais, ali de interação com as outras pessoas e às vezes não percebe que aquilo está atrapalhando na interação. E aí serve, assim, a pessoa começar a refletir ou até, assim, se você conhece a pessoa e vê que ela está estagnada na evolução dela, vê que ela não está tendo uma melhoria pessoal, né, nessa parte de interação, se você é amigo da pessoa ou parente da pessoa, você pode, aos poucos, ir conversando com a pessoa e orientando a pessoa. Quando você vê que, por exemplo, a pessoa, ela é muito inteligente, porém, não tem ainda a lucidez quanto à questão da evolução. Digamos assim, existem muitas pessoas superdotadas, que é diferente de uma pessoa que tem inteligência evolutiva. Não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa superdotada tenha ou não. Aí a gente teria que analisar cada caso, né, inteligência evolutiva no caso dessa pessoa. Mas, na questão da inteligência evolutiva, a gente tem que analisar nessas questões de como que está o desenvolvimento da pessoa dentro da programação de vida dela, dentro dessas questões mais evolutivas mesmo. Então, cada caso seria um caso, a gente teria que analisar, né, para poder verificar a melhor forma, né, de estar auxiliando aquela consciência. Assim, para também a gente entender, existe aquele conceito de karma, que é muito antigo, é milenar, se a gente pegar na Ásia, no Oriente, eles têm muito essa visão, né, da causa e efeito, em que, às vezes, você percebe duas pessoas que são iguais, até gêmeos, e que cada um na vida vai ter, às vezes, portas abertas ou portas fechadas, de acordo com aquele processo que eles denominam, né, e a gente percebe que faz sentido do karma daquela pessoa, onde que um pode ter as portas mais abertas, o outro pode ter as portas mais fechadas, e que aquilo não necessariamente é coisa ruim ou boa, ela, basicamente, ela pode trabalhar e ter ações, atitudes, querendo ajustar isso, querendo fazer o bem para as outras pessoas, porque ela percebe que aquilo, ela acaba fazendo o bem para ela também, não é? Então, se a gente acaba, por exemplo, tendo essa visão de karma e você continua fazendo o mal, desejando o mal aos outros, querendo puxar o tapete dos outros, você está puxando o seu alto tapete, né? Então, isso não é inteligente evolutivamente falando, é isso que eu queria entender. É por aí? É, não é inteligente, de certa forma, não é inteligente mesmo, né? Então, a pessoa, ela tem que analisar, por exemplo, existe um termo que a gente fala de autoconhecimento, né? Então, a pessoa, ela precisa se conhecer, mas não só no viés intrafísico, né? Tem o viés multidimensional também, que tem outras dimensões, tem a questão também de multividas, né? Como você havia citado, né? De que a gente não está numa vida só, teve outras vidas, outras vivências, e aí, no caso, cada pessoa vai precisar analisar como que foi a sua atuação hoje, como que foi a atuação em vidas passadas. Então, ela precisa buscar, através do autoconhecimento, se autoconhecer, então, tem várias técnicas que a pessoa, ela pode estar aplicando, para poder se conhecer, e ver qual vai ser a melhor forma dela estar se melhorando, ou, por exemplo, não errando, não tendo os mesmos erros de vidas passadas, ou até mesmo dessa vida. Então, ela precisa ter esse autoconhecimento em dia, para que ela possa interagir de uma forma melhor com o... em si, né? Mas, nesse sentido, assim, que eu vejo, essa questão é bem importante, por quê? Porque, quando a pessoa, ela sabe o que ela errou, ela começa a refletir formas que não vai errar novamente, né? Então, é muito inteligente a pessoa que, às vezes, ela está com carma, digamos assim, né? De que ela fez várias coisas erradas em vidas passadas, e hoje ela está pagando isso, digamos assim, né? Que é a lei da causa e efeito, né? A lei do retorno, que algumas, em algumas linhas, seguem, dizem, né? Daí, a pessoa, ela precisa entender por que que ela está passando, às vezes, aperto nessa vida. Então, por exemplo assim, ah, mas por que que está dando tudo errado para mim? Por exemplo assim, aí ela começa a ver, pelo autoconhecimento, os motivos de ela estar naquela situação hoje, né? Ou por que que aquela pessoa, ela se dá bem tanto com finanças, ou por que ela se dá tão bem com determinado assunto, mas com determinado assunto, ela não vai para frente, né? Estagina. Então, o autoconhecimento vem para ajudar as pessoas, né? Você está se pesquisando, se conhecendo, buscando melhoria pessoal para você poder fazer uma virada nessa questão e poder ir para frente na evolução. Agora, já deu para ter uma ideia, né? Sobre essa questão que eu vou levantar, mas acho que é importante você aprofundar. Quais seriam os problemas, tipos de problemas, em que as pessoas, elas podem ter com relação ao fato delas não terem ou não utilizarem essa inteligência evolutiva. Mas eu queria que você não respondesse agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Fique ligado. Estamos voltando no ar, no meu, no seu, no nosso programa Projeto de Vida aqui na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado, Rede Comunicador Iguaçu, 1320 AM. Eu sou André Chataloff, estamos aqui nesse programa numa entrevista, né, agora com a Lucimara Ribas. O tema que nós estamos abordando é inteligência evolutiva na execução da sua programação existencial ou seu projeto de vida. Deixamos uma questão no ar, né, Lucimara, que é relacionada a quais são os tipos de problemas que as pessoas podem ter em não utilizar a inteligência evolutiva. Você não sabe, mas não usando a inteligência evolutiva vai te dar uma dor de cabeça. E quais seriam elas, Lucimara? Olá, novamente. Então, nessa questão de você não souber utilizar a inteligência evolutiva, principalmente para a pessoa que fez todo um planejamento no curso intermissivo, às vezes, se você não utiliza corretamente essa inteligência, às vezes pode haver um desvio dessa programação existencial. Eu acho que essa é uma das mais sérias, mas eu vou estar comentando mais algumas outras. Mas essa, sim, me chama a atenção. Por quê? Porque se você fez toda uma programação, sabe aquele senso que você pensa assim, eu vim fazer alguma coisa aqui nessa terra e às vezes você desvia daquela rota. Então, você estava todo planejado de fazer uma coisa e de repente você está se enrolando em outras questões pelo fato de não estar planejando, pelo fato de não estar tendo lucidez quanto à questão da sua programação de vida. Então, nesse caso, eu acho que é bem sério a pessoa começar a sentir e começar a refletir se está tendo alguma coisa errada na sua evolução. Se algo não está indo para frente, se está tendo uma sensação de descumprimento. Então, às vezes, a pessoa está estagnada ali e ela pensa, mas o que será que está acontecendo? Parece que está faltando alguma coisa na minha vida, mas eu não sei o que é. Mas esse fato acontece muitas vezes porque você, às vezes, está desviando daquilo que você se propôs a fazer. E aí, a partir do momento que você coloca em prática essa inteligência evolutiva, você vai saber, às vezes, qual é o melhor momento de fazer tal situação, entrar em determinado assunto, fazer uma reciclagem, começar um projeto de vida. Então, a pessoa, ela precisa, como eu disse no bloco anterior, precisa se conhecer para poder fazer esse planejamento para não ter um desvio dessa programação de vida. no caso, assim... Vamos pensar uma coisa para a gente entender melhor essa tua ideia. A gente sabe que você está falando, você deu essa visão aí, para a gente olhar na prática a inteligência evolutiva no dia a dia. Eu diria para você o seguinte, às vezes a pessoa está com dificuldades e às vezes pode ser um indicador que ela não está aplicando, ou seja, portas não estão abrindo, ela sente uma dificuldade na vida dela. Mas, existe aquele outro caso que está tudo certo na vida da pessoa, ela tem a vida que ela sempre desejou, ela não tem o que reclamar, está tudo ótimo, lindo, maravilhoso, mas você percebe que aquilo também tem um vazio por trás do ponto de vista. Está tudo certo, está tudo andando perfeitamente, existe aquela expressão daquela música que todo mundo já sabe, deixa a vida me levar, a vida vai que vai, então a pessoa não tem nem altos e baixos, a coisa está andando, ela pode abrir o olho e dar uma desconfiada? Pode ser que ela está no dito popular comendo mosca, ela tem que estar meio que favorecendo renovações? É isso que eu queria dizer, que às vezes está tudo tão calmo, está tudo tão maravilhoso, não quero dizer que a pessoa não deva buscar ser feliz, percebe, Lucimara, não é isso, mas às vezes ela pode estar estagnada e até eu queria que você falasse, será que essa estagnação ela é positiva, ela é inteligente dentro desse processo evolutivo? Então, como você mesmo disse, às vezes a pessoa está com uma vida bem boa, tudo certo, só que às vezes ela tem realmente de vez em quando dá aquela melancolia, que eu estou aqui, estou bem, está tudo resolvido financeiramente, emocionalmente, mas no fundo, no fundo, ela sabe que está estagnada, que ela sabe que está faltando alguma coisa. Existem casos de pessoas que sabem conscientemente que ela está estagnada e ela continua por pura acomodação mesmo, porque ela não quer mexer na situação. então, por exemplo, a casa de pessoas que ela sabe o que ela tem para fazer e às vezes não faz por acomodação, então ela sabe que precisa às vezes ajudar algumas consciências e não ajuda porque não quer sair da zona de conforto. Existem aquelas pessoas que apenas tem a sensação, então ela fica ali com aquela sensação de vazio de vez em quando, aquela melancolia, mas é inconsciente, então ela começa a ter um desconforto, então assim, a pessoa precisa começar a trazer às claras o que está acontecendo com ela, então a partir do momento que ela começa a descobrir, talvez ela consiga de forma inteligente sair dessa situação, né? Então tem casos de pessoas... É interessante, Lucimara, só a gente perceber que quando você falou de melancolia, tem muita gente que a gente vê até os jovens, nunca foi tão alto a questão de jovens que tentam suicidar ou o nível de suicídio, né? E a gente vê que às vezes tem essa melancolia presente, mas a gente também tem que saber olhar, né, Lucimara, que tem muitas... A origem dessa melancolia pode ser bioquímica, pode ser do cérebro, pode ser que ela precisa de tratamento, ela precisa tomar às vezes determinados remédios que vão ajudar ela a trabalhar com aquele processo, pode ser algo cerebral, algo biológico, algo que ela precisa de um médico, de um psicólogo para fazer o diagnóstico, não levar na brincadeira, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que essa melancolia, ela também pode ser um indicador que é aquilo que você está falando, ou seja, ela percebe que ela poderia, por exemplo, ela está com a vida maravilhosa e tudo, e tem um monte de gente passando fome, precisando de ajuda, precisando ser alfabetizado, ou seja, se ela de repente interagir com aquelas pessoas, ela vai perceber que a vida dela é um paraíso e que aquela melancolia que ela tem, na verdade, é porque ela tem que distribuir um pouco do que ela já conquistou, não é? Esse bem-estar de ter um olhar, de ter uma pessoa que evoluiu, que teve uma oportunidade dada por você, isso tira a pessoa da melancolia, é isso que você está falando desse processo da inteligência evolutiva? Sim, exatamente, mas até uma questão que você disse, eu quero reforçar, que claro que quando a pessoa estiver tendo um processo de desconforto emocional, uma melancolia, que busque sim o auxílio de um profissional qualificado, e a partir daí já é um movimento da pessoa começar a querer ter mudanças pessoais, a partir do momento que a pessoa percebe que às vezes ela não está conseguindo dar conta sozinha de sair de determinada situação e começa a buscar um auxílio externo, aí a gente começa a perceber que ela está pedindo ajuda, que ela está querendo mudar, então a partir do momento que ela busca essa melhoria e busca um auxílio externo, aí a gente percebe que ela está começando a se movimentar e está querendo sair dessa estagnação que ela está vivendo, então é bem interessante a gente tomar atenção nesse processo, porque muitas vezes pode ser essa melancolia algo bioquímico do cérebro, então a gente pode levar em consideração isso, como também pode levar em consideração que é um desvio de programação de vida, e aí a partir do momento que ela busca essa ajuda externa, ela começa a tomar nota dessa situação, que às vezes pode ser algo que ela precisa fazer, então às vezes ela precisa realmente escrever um livro, precisa ajudar outras consciências, às vezes ela precisa ter essa mudança, e na questão do jovem, entrando aqui, como você disse, realmente assim, eu já vi muitos jovens que são deprimidos, que fazem aquela automutilação, que ficam se cortando, entra às vezes no mundo das drogas, por conta que às vezes o emocional da pessoa é fraca, e a amizade às vezes que a pessoa tem com algumas consciências tóxicas, ela acaba indo na onda daqueles colegas, daqueles amigos, por não ter o seu posicionamento claro quanto a sua evolução, então um dos pontos na questão da inteligência evolutiva, é você não entrar nessas enrascadas, como dizem jovens, não entrar nessas enrascadas que tem, então muitas vezes a gente está vendo esse aumento do jovem estar deprimido, porque muitas vezes ele não tem claro o que ele quer fazer nessa vida, então a gente vê que muitos jovens não conseguem decidir, por exemplo, em qual faculdade quer iniciar, não consegue decidir o que ele quer fazer, então a gente está vivendo um momento de, por exemplo, uma geração canguru que ainda vive com as suas famílias até uns 30, 40 anos de idade, porque a pessoa não consegue saber o que ela quer fazer, ela continua acomodada, então tem bastante situações que o jovem ele poderia estar se qualificando, se melhorando, e às vezes acaba acontecendo isso, esse aumento mesmo da melancolia do jovem. Sim, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, quais são, você deu aí algumas dicas também muito bacanas, de atitudes que ela pode fazer para de alguma maneira ajudar a desenvolver essa inteligência evolutiva, mas eu queria que você falasse um pouco sobre propulsores evolutivos, aquilo que ela poderia fazer para alavancar essa condição da inteligência evolutiva e auxiliar no seu projeto de vida, mas eu gostaria que você não falasse agora desses propulsores, vamos para um rápido intervalo comercial e na volta falamos do assunto. E voltamos aqui, agora nós estamos na RCI sempre ao seu lado, são 10 horas 49 minutos, meu nome é André Chataloff, estamos na entrevista aqui com a Lucimara Ribas, o tema é Inteligência Evolutiva e essa Inteligência Evolutiva na Programação Existencial nós deixamos uma pergunta no ar e essa pergunta foi quais seriam os propulsores evolutivos, aquilo que vai auxiliar a personalidade de você, eu, no ponto de vista da Programação Existencial? De repente, até mesmo você pode falar de técnicas que a gente pode usar para ajudar nessa Inteligência Evolutiva Lucimara? Então, boa tarde, bom dia novamente, os propulsores evolutivos, como o nome diz, é aquilo que vai te ajudar a evoluir, que vai te colocar para frente, então é um propulsor, então assim, que vai ajudar você sair dessa estagnação evolutiva que a gente estava comentando anteriormente, no bloco anterior, então existe alguns exemplos de propulsores que eu quero trazer aqui para vocês, que seria, por exemplo, a vontade, então sem vontade você não vai em lugar nenhum, nem consegue sair da cama, então um dos propulsores que eu gosto bastante de falar é a questão da vontade, então você começar a desenvolver essa força de vontade, motivação, de querer evoluir, de querer ir para frente, então é muito importante, também tem uma questão da priorização, então a pessoa saber o que é prioritário naquele momento evolutivo, isso é inteligente, então um dos propulsores é você saber o que é prioritário naquele momento evolutivo, o que você precisa fazer, então a pessoa saber exatamente, está claro isso, vai ajudar bastante, porque ela vai saber em que caminho ela quer seguir, o que ela vai priorizar para fazer como sequência da sua evolução, uma outra questão de propulsor é a questão da pessoa ter autodissernimento, então ela conseguir saber o que é certo, o que é errado, o que é mais ético possível, tem um termo cosmoético, então a pessoa saber o que é correto ali naquele momento evolutivo, também tem a questão da neofilia, que é o neologismo, que é a vontade de estar aprendendo cada vez algo novo na sua evolução, então essa capacidade de sempre estar querendo aprender, evoluir, e de uma forma mais evolutiva possível, então esses propulsores, eles vão te auxiliar a você evoluir cada vez mais, então é nesse sentido, que quando você tem lucidez de quais são esses propulsores, você coloca em prática eles, e aí começa a sair dessa estagnação evolutiva, que você pode estar ainda parado, estagnado na evolução. Perfeito, você teria alguma consideração final para passar, alguma mensagem? A gente sabe que é um tema bem complexo, essa inteligência evolutiva, a gente não aprende na escola, ninguém, existe aquela questão de valores pessoais, a gente percebe que hoje está sendo cada vez mais exigido às vezes, ou almejado, almejado, na questão da questão de trabalhos em que as pessoas, quanto mais grupais, quanto mais pensar nos outros, quanto mais existirem esse bem-estar promovido pela pessoa, que vai além de um processo de inteligência emocional, mas que tem a ver com atitudes de voluntariado, atitudes de acolhimento, essas redes sociais, a gente percebe que isso acaba ajudando no dia-a-dia, o que você orientaria nesse sentido? Sim, como fechamento eu gostaria de falar para quem está ouvindo, que caso você tenha essa intuição de que precisa, que tem algo maior a se fazer nessa vida, você começar a fazer as autoreflexões, de você começar a tentar se qualificar cada vez mais, e tomar consciência de que você está nesse mundo para evoluir, para ser feliz, e para você, às vezes, por exemplo, se você tem esse senso evolutivo, de que você tem algo a fazer maior do que você já vem fazendo, aí buscar conhecer um pouco mais sobre a questão da sua evolução pessoal, e aí, se caso você tenha algum desconforto, como eu disse, e aí não está conseguindo se melhorar, começar a ler mais, estudar mais, buscar esse conhecimento. Muito obrigado, Lucimara. Então, a gente percebe que esse assunto é muito vasto, dá para perceber que é uma inteligência que não é comentada tanto no nosso dia-a-dia, mas que é tão importante e significante que merece a gente discutir mais o tema. Então, fique convidada para vir em uma próxima oportunidade de falar sobre esse tema de novo ou trazer outros. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Então, tá bom. Agora, dando sequência, vamos ao ProEx no Mundo. São dicas importantes para você entender o que é esse projeto de vida ou programação extensão. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Olá, bem-vindos a mais um ProEx pelo Mundo. Meu nome é Marcelo Pires. Eu gostaria de partilhar a minha trajetória na Conscienciologia, que eu conheci em 1991, no Rio de Janeiro, na Glória, ciência qual eu tive intensa sintonia desde o começo. Me afastei durante alguns anos e depois eu retomei o contato em 2003, quando eu comecei a participar do Colégio Invisível da Conscienciometria. E, após dois anos e intensas leituras e estudos, em 2007, eu comecei a fazer alguns novos cursos de atualização no IPC de São Paulo. Eu fiz o CPC, que é o curso de Proficiologia e Conscienciologia, ECP1, ECP2, e, após isso, eu comecei a voluntariar na Conscienciologia em 2007. Demorei algum tempo para isso, porque eu acabei me tornando, o que se chama retomador de tarefa. Fiquei voluntariando entre 2007 e 2008, quando uma oportunidade profissional me levou a viajar para o exterior, em que eu fiquei quatro anos do exterior, morando no Oriente Médio, em Dubai, depois na Suíça. Retornando ao Brasil, eu percebi que algo não me chamava, algo não estava me atraindo de novo ao voluntariado dentro do Brasil. E eu tive o que se chamaria choque cultural reverso e acabei optando por sair de novo do país quando eu vim para os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, surgiu novamente a necessidade, uma vontade de voluntariar. E o mais importante de tudo, eu comecei a trabalhar na minha auto-pesquisa de uma forma mais intensa do que em qualquer período anterior da minha vida. Aqui, então, através de ferramentas online, eu tive em contato com um grupo de palestras que atua na Europa. Posteriormente, entrei em contato com a AISC, que é uma instituição de internacionalização e de serviços da Conceciologia. E, finalmente, com a Apex, em que eu comecei a trabalhar em cursos no exterior, online, e em traduções com eles. Tem sido muito gratificante toda essa jornada com a Conceciologia, buscando a minha ProEx, um entendimento cada vez maior que a minha ProEx hoje em dia está no exterior, e um aprendizado intenso e uma possibilidade de evolução e de acelerar a minha evolução nessa existência. Acabamos de presenciar mais um ProEx no mundo. O que as pessoas estão fazendo? Agregando valor à sua existência. É isso daí, pessoal. Estamos voltando agora para o nosso fechamento. E você que esteve com a gente, viu que nós falamos com a Lucimara Ribas, a gente discutiu muito sobre inteligência evolutiva, deixamos uma pergunta no ar, e essa pergunta no ar foi sobre biografologia, tem a ver com biografia. Você já parou para pensar sobre a importância de estudar biografia? Ou seja, a vida de determinadas personalidades? Bem, a questão que a gente trouxe no começo foi, do ponto de vista até mesmo da nossa própria autobiografia. Qual seria o recurso para tecnológico que a gente poderia ter uma fonte de subsídios para informações relacionadas tanto à minha autobiografia como de uma outra pessoa, que é uma heterobiografia, para aprofundar esses estudos? O local, a situação é chamada para psicoteca. o que seria isso? É uma percepção que muitas pessoas relatam que existe em uma determinada situação, determinada dimensão, tempo, espaço, uma grande, como se fosse uma biblioteca, onde que tivesse ali o registro de tudo aquilo que todos nós fizemos. Então, você imagina você poder consultar entre uma existência e a outra, todos os seus, a tua ficha, o que você produziu, o que você fez, livros, artigos, ações bem-fazejas, ou seja, ter uma noção da sua ficha. Então, essa condição é a para-psicoteca. Então, é uma teca de coleções, de processos, de realizações, processos que você materializou. é lógico que se a gente percebe que quanto melhor a sua ficha evolutiva pessoal, essa ficha vai dizer que você tem mais inteligência evolutiva, que foi o tema que nós trabalhamos hoje. E refletiu sobre essa questão da inteligência evolutiva, você admite que esse processo do karma, as consequências das ações que você toma no aqui e agora, são muito importantes, a gente está pensando nesses assuntos porque muitas vezes a gente tem lá uma percepção de uma atitude, de uma ação, de algo que nós estamos planejando de fazer, que aquilo lá não é legal ou não é o melhor para todos. Aquilo vai dar ruim, como diz o dito popular. E aí, o que a pessoa faz? Ela deixa aquilo de lado e toca a bola para frente, mesmo tendo um ganho secundário, algum benefício ali por fazer aquela situação, ele fala, olha, quer saber? Estou fora porque eu não quero sujar a minha barra. E quando ela pisa na bola, quando ela, mesmo assim, a consciência dela, que muita gente chama de simancol, fala assim, poxa, olha, eu acho que vai dar ruim, mesmo assim, ele vai lá e faz, ele enfia o pé na jaca e ele está mostrando que a inteligência evolutiva dele é pequenininha e que ele não tem ainda maturidade para encarar e ver isso com bons olhos. Bem, gente, a gente espera que vocês tenham gostado do programa de hoje, fique sempre com a gente, nós estamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, é a Rede Comunicador Iguaçu, 1320 AM e sempre esses programas são transmitidos pelo Facebook, você aí, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode nos acompanhar sempre pela RCI, pela internet, Facebook, bom final de semana e até sábado que vem. até mais, tchau.